Oi amiguinhos! Muito bem com vocês? Hoje eu vou botar o Pikachu! Que bonzinho, né? Eu deixo botar o Pikachu e se inscreve no canal. Diz o sininho e nós já fiz todas as novas. Vamos lá ver o Pikachu! Vamos lá ver o Pikachu! Vamos lá ver o Pikachu! Pode pegar a bolsinha, pode balançar, pode abaixar. Vamos pensar que ele tem 15 partes! Vamos lá! 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 Eu vou pegar um bumbum, eu vou pegar um bumbum, eu vou pegar um bumbum. Pika-choo! Se inscreva no canal e se inscreva no canal E se inscreva no canal E não se inscreva no canal Olá, Tau, Pikachu! E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal